Boa tarde, sou o Marco Sousa, gerente de produto para a M-Tex Dragon. A M-Tex Dragon é um equipamento industrial, com o melhor compromisso, qualidade de preço, ao melhor preço de mercado. Qual o diferencial da M-Tex Dragon em relação aos equipamentos da mesma série de mercado? Equipamento de 1,90m com capacidade de rolos com 50cm de diante. Uma velocidade até 550m² hora. Uma qualidade máxima de 1440 DPI's. Uma construção modelar de 8 a 16 cabeças, cónica minalto. E principalmente um desenvolvimento 100% M-Tex. A M-Tex New Solution é uma empresa com 10 anos de experiência na construção de equipamentos de impressão digital, totalmente vertical. Estamos em Vila Nova, Malicão, Porto, Portugal.